Eu vejo que o mundo abriu muitas portas para as mulheres, mas não as preparou para isso. E também não preparou o mundo para recebê-las. Veja como as coisas funcionam. Nós falamos tanto aqui no Brasil Paralelo, temos cursos sobre isso no Brasil Paralelo, em todo lugar, são políticas públicas, são pautas, bandeiras, são ONGs femininas. Nunca se falou tanto sobre mulher, pautas para mulher ou sobre feminilidade. E a impressão que a gente tem também é que nunca a mulher esteve tão perdida. Parece que até alguns poucos séculos atrás as mulheres sabiam não o seu lugar porque estavam restritas, mas sabiam quem eram, o que esperar de uma mulher, o que é ser mulher. Hoje já não se sabe tanto que você pergunta para mim como é conciliar a vida de mãe e esposa se durante toda a história da humanidade os homens foram pais e trabalhadores, as mulheres parece que não, não foram. O que mudou? E até recentemente eu estava lendo um livro do Julián Maria sobre isso, inclusive o Ítalo Marcilli mencionou este mesmo livro no nosso último especial de Natal, que eu não pude vir porque tinha a Catarina no colo com três, quatro, cinco dias. E o Julián Marias faz uma análise muito boa sobre essa questão do trabalho que você perguntou para mim. Veja, a mulher sempre teve o domínio do espaço privado, ela era a rainha da casa, tanto que a gente diz que ela é a dona do lar. E o homem sempre teve o domínio do espaço público e do trabalho. Sempre que um povo invadia ou queria expandir seu território, vamos supor a Alemanha, né? Queria expandir seu território, por isso começou a Segunda Guerra Mundial. Ou o imperialismo britânico, né? Os britânicos queriam conquistar o mundo. Toda vez que um povo, uma nação quer conquistar algo a mais, como as mulheres queriam conquistar algo a mais, em momento nenhum isso seria uma loucura, descuida das fronteiras ou descuida do território que já tem. E de uma forma muito impressionante, as mulheres hoje, que querem conquistar o espaço masculino, não estão cuidando das fronteiras do espaço que já era delas. É como se os alemães resolvessem conquistar a Rússia, invadir Moscou, mas abandonar Berlim? Seria uma loucura, ninguém nunca fez isso, os homens nunca fizeram isso? As feministas dizem muito que o espaço público é o espaço do homem, o espaço dos deputados é o espaço do homem, e o espaço da mulher é o espaço da casa. Supondo que fosse assim, a verdadeira vitória da mulher seria expandir o seu território, ela vai dominar o privado e vai invadir o público. Mas o que a gente tem visto é as mulheres abandonando, por isso essa palavra sacrifício está relacionada ao trabalho da mulher e à maternidade. Será que nós estamos preparados para essa troca? Quantas mentiras são ditas para as mulheres? Por exemplo, essa pergunta que você me fez, como é conciliar? É uma das perguntas que eu mais ouço, ou seja, as pessoas não sabem a resposta. E alguém está mentindo, dizendo que é perfeitamente possível conciliar todas essas coisas que você disse, escritora, mãe, deputada, e é absolutamente impossível. O Lacombe, quando ele é jornalista, ele não é pai, ele está aqui, ele não é pai, não é esposo. Isso sempre foi assim com os homens também. Mas as mulheres têm uma necessidade maior de serem plenas, elas querem abraçar mais coisas. E é incrível como quando eu estou sendo deputada, eu não consigo ser exatamente mãe da Catarina, a menos que eu leve a Catarina comigo para o trabalho, mas quantas mulheres podem fazer isso? E quando as mulheres simplesmente dizem que ser deputada, trabalhar fora, ser escritora, é mais importante do que tudo que elas dominaram durante milênios, anos, seis, dez milênios, elas estão dizendo, a minha Alemanha não vale nada, eu vou invadir a Rússia. O meu império britânico não vale nada, eu vou invadir a França. Isso é completamente impensável até mesmo do ponto de vista masculino, os homens jamais abandonariam o espaço público para invadir o privado. Eles certamente tentariam expandir os seus domínios. E as mulheres foram convencidas de uma forma que até hoje eu não consigo entender e que para mim dói pessoalmente, de que é possível fazer todas as coisas e de que é possível e que é um bom negócio você abandonar a Catarina ou deixar a Catarina em casa para exercer uma função pública. E as pessoas me dizem, mas o seu trabalho é muito importante porque você vai influenciar outras gerações. Isso é o que as mulheres sempre fizeram, a vida toda. Elas sempre influenciaram todas as gerações. E elas sempre criaram todos os grandes homens e todas as grandes mulheres. Se você me permite encerrar, já que a gente está no Natal, estamos comemorando o Natal, há um texto da Bíblia que é muito genial, aliás a Bíblia é inteira. E geralmente eu não posso falar sobre isso, já que dizem que o Estado é laico e a minha vida como política me mina de muitas oportunidades. Mas nesse especial de Natal a gente pode falar sobre isso. Jesus foi visitar a casa de Marta e Maria. Quando ele chegou na casa de Marta e Maria, Marta estava ocupada com os afazeres domésticos. A Bíblia diz que ela estava muito distraída em muitos serviços, como muitas mulheres, o tempo todo distraídas com muitos serviços. E Marta ainda questiona Jesus. Jesus, você não vai dizer nada. Maria não está me ajudando com os meus muitos serviços. E aí Jesus dá uma resposta. Pô, Jesus é machista, a Bíblia é machista. Ele vai dizer, Maria, vai lavar a louça, ajudar a Marta. E Jesus diz, Marta, Marta. Com aquele tom professoral, né? Tu não sabe de nada, né, Marta? Marta, Marta. Maria escolheu a boa parte. Que não é nem o trabalho doméstico, nem ser deputada, nem escrever livro. Mas é valorizar mais as pessoas do que as coisas. E o que o movimento feminista, por exemplo, tem feito com nós, mulheres, conosco, é tentar fazer com que nós pensemos como o homem mais materialista e truculento que nós conhecemos. Aquele cara que só pensa em trabalho, para quem o casamento e os filhos estão em segundo lugar. É uma inversão absurda. E que não cabe no Natal. Principalmente não no Natal, que é quando a família inteira se reúne para avaliar o que tem feito durante a vida.